A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, chefe de equipe, a maior da aplicação dos atletas transfigurados para o Nucal da CC Atenção, chefe de equipe, a maior da aplicação dos atletas transfigurados para o Nucal da CC Atenção, chefe de equipe, a maior da aplicação dos atletas transfigurados para o Nucal da CC Atenção, chefe de equipe, a maior da aplicação dos atletas transfigurados para o Nucal da CC Obrigado. 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 Mariana Carvalho e Guimara Alianza, e Paulo Mendes, Liga de Justiça. E Paulo Mendes, Liga de Justiça. Obrigado. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.